Música Gostaria de parabenizar o vereador Eduardo Lima pela iniciativa de ter apresentado essa matéria pra nós porque não podemos compactuar com os diversos retrocessos que tem sido invalidados a nível nacional e que estão destruindo a educação brasileira Cortes que remontam a 6 bilhões de reais e que foram impostos por esse desenvolvimento federal que não tem compromisso É muito bom descontigenciar esses recursos sabendo que é impossível se gastar esse montante em dois meses enquanto isso, por 10 meses, a educação pública brasileira, desde o ensino básico ao ensino superior ficou sem recurso pra manter suas estruturas, pra manter suas bolsas de pesquisa Diversos alunos e professores foram prejudicados por conta desses cortes de 6 bilhões de reais Falar da destruição da educação pública brasileira é começar a reconhecer que nós temos um presidente que é inimigo de professor, mas é amigo de ministro O presidente que tem um plano de privatizar a educação brasileira sobre todo o ensino O presidente que está estudando a possibilidade de mudar a conscrição pra acabar com o parceco de investimento mínimo na educação O compromisso com a educação é esse, minha gente E quando a ele só chegar Você vai ter o seu troço Sujeito mimado Que é cheio de bembo Mal acostumado Tem nada no bembo Homofobia é crime sim Jorge Pinheiro Bicho, pare de comer capim Música Música Música